Oi gente, hoje eu vou começar com uma receitinha que tá na moda agora, que é a pimenta recheada. Olha, eu peguei essa dedo de moça grandona, opa, tá embaçando até a lente, abri ela no meio e limpei. Só fiz um cortinho. E tô fervendo ela um pouquinho com água e açúcar. Pra ajudar a tirar um pouco o ardor. Então gente, agora eu vou fazer uma massinha pra enrolar na pimenta. É fácil, eu coloquei 4 copos desse de requeijão de água. Coloquei um pouquinho de óleo, acho que uma meia xicrinha de óleo ou manteiga, umas duas colheres. Cheiro verde e 2 tablets de caldo de galinha. E depois eu vou colocar a água ferver. E na hora que pegar fervura, eu vou colocar 3 copos e meio desse de farinha, tipo requeijão. É a massinha base pra enrolar a pimenta. E já mostro o dia que vai ficar. Ó, a água já levantou a fervura. Tá vendo? Agora eu vou jogar a farinha. Eu vou só mostrar jogando, porque eu tô segurando. A câmera não tem como. Vou mexer depois. Ó, a gente joga. Na água fervente. Sem medo, ó. Parece que vai dar errado. Não dá. Agora eu vou mexer aqui, senão vai cozinhar sem mexer direito. Olha, quando ela já tá quase cozida, que ela começa a bolar, ó. Olha lá, ela já solta do fundo da panela. Ela já tá. Aí você fica mexendo ela um pouquinho. Depois que ela solta do fundo da panela, uns 3, 4 minutos. Aí é só sovar. Ó, pessoal. Coloquei requeijão nessa. Porque o queijo, o leite em si ajuda a diminuir o odor da pimenta. Então, eu coloquei requeijão. E vou colocar o presunto. Eu vou colocar ele picado. E vou mostrar. Vou colocar aqui. Ó, eu coloquei ele enroladinho aqui dentro. Se a pimenta é grande, eu coloquei quase uma fatinha inteira. Aí. Pra você recheir do que vocês quiserem. Eu vou enrolar ela na massinha e já mostro. Olha, eu abri a massinha assim. Tá vendo? Eu vou tentar fazer com uma mão só. Aí eu vou colocar a pimenta. E vou envolver ela. Vou demonstrar. Aí você vai fechando com a massinha. É fácil. Eu só tô demonstrando. Ó o jeito que ficou. E uma dica. Pra ficar mais bonitinho, você deixa com o cabinho. Ó. Aí você faz isso em todas. Aí a gente vai empanar, passar no ovo e na farinha de rosca. Uma ótima opção pra quem vende, trabalha com vendas. Eu vou empanar ela. Eu já mostro com empana. Aí a gente vai fritar pra ver como que fica. Ó. Já fiz todos eles. Agora eu bati um ovo com um pouco de água e farinha de rosca. E uma dica. Se você não tiver farinha de rosca e tiver farinha de mandioca fina, você mistura farinha de mandioca e um pouquinho de fubá. Que também dá certo. Então a gente vai pegar. Vou passar com a mão mesmo, tá gente? Que é pra minha casa. Ó. Passa aqui. E você passa aqui. É igual empana salgado mesmo. Ó. Fica desse jeito. Fica assim. A gente vai fazer em todos. Aí eu vou fritar. E vou cortar pra mostrar o jeito que fica dentro. Ó gente, eu fritei ela. Ó como ficou bonita. Agora eu vou cortar. Ó gente, eu cortei ela. Ó como ficou. Ó como ficou linda. E não fica muito ardida. Porque a gente fermenta antes, tira a semente. Ó, se vocês gostou do nosso vídeo aí, ó. Se inscreva se você ainda não é inscrito no canal. Pra ajudar a gente aí. Valeu gente. Então, vai perguntar. Ó. Vamos ver. É. Obrigado.